Antes de mais, queríamos dar-vos parabéns pelo décimo aniversário do Semanário S.O.L. A pluralidade dos órgãos de comunicação social na sociedade em que vivemos é cada vez mais importante. Neste ponto de vista, parece-nos que é fundamental a valorização do trabalho e a dignificação dos trabalhadores. A sociedade constrói-se com o contributo de todos, mas em especial com o contributo daqueles que produziam riqueza e simultaneamente desenvolvem o país. Mais do que falámos em questões gerais, hoje é preciso falar na necessidade de responder aos problemas concretos dos trabalhadores e das famílias. Também por isso, o Sol está de parabéns.